Música Sobe, boa, 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 nada, nada, segue Tombou pro lado errado, hein, Sementes, bora, corrigi isso aí Pegada é sua, fez a pegada, aê, aê Aê, estabiliza a meia aí pra você ganhar a vantagem, estabiliza a meia Bota ele de costas no chão, bota ele de costas no chão pra nós, bora Ó as pegadas, ó as pegadas pra não ser raspado Sementes, entra na meia, entra na meia aí, ó, entra aí, entra aí, entra aí Entra aí, entra de meia aí, ó, estabiliza ele na meia, pra ganhar a vantagem Põe as costas dele no chão, bora Tira a bandeira dele daí, ó, bota o cotovelo Bota o cotovelo Sobe, sobe Boa, calma, calma, bora Combate, Sementes Ele virar as costas, entra na... Sementista, se ele virar as costas, pula nele Virou as costas, pula nele, Sementes 20 reais, se ele virar as costas, pula nele, Sementes Sementes, tranquilo Se ele entrar de meia, põe as costas dele no chão Bora Faz pegada Faz pegada na gola Aê, 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 aê Aê, calmou, de novo Trabalha Mão esquerda na gola Acalmou Na hora que ele for estourar, pega a mão dele, pega a perna, Sementes O que mais que tem, vamos dizer Vamos dizer que ele tem a direita Bate, bate, bate Tira essa pegada aí, ó Tira essa pegada dele, estoura Aê, pô Aê, aê, bora Segue a luta Calma, Sementes Não deixa fechar, Sementes Tá bom, tá bom, vamos trabalhar agora Vamos trabalhar Calma Cuidado ele subir Postura Mão no joelho dele Bora Bota o joelho aí Bota o joelho aí Aê, sentou Abriu, abriu Não deixa fechar mais Bora, mão esquerda aí, ó Sementes Corpo pra trás e afunda a perna esquerda Bora, afunda essa perna Aê, moleque Bora, estabiliza Vai na cabeça agora Mão lá na cabeça Laça a cabeça Cementista Cementista, laça a cabeça dele quando der Cuidado Bora, Sementes Cementista Cementista Abraça a cabeça Aê, aê, ó Põe as costas dele no chão Pesa Aê, aê, ó Abre o quadril lá pra trás Aê, aê, aê Aê, aê, segura ele aí Boa, Sementes Boa, devagar 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 Devagar, Sementes Devagar, Sementes Devagar, Sementes Bora, aê, aê Vai abrindo Vai abrindo 30 segundos 30 segundos Cuidado 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 Põe o quadril pra trás Quadril pra trás Boa Boa, moleque Não, não, não Pra cá Pra cá Pesa pra cá Abaixa o quadril Abaixa 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 o quadril Abaixa Aê, moleque Ganhou, porra